Música Está aberta, então declaro aberta a conferência municipal de Valdez. Então, essa conferência é muito importante para a cidade de Bombinhas, porque ela delimita e regulariza o futuro da cidade. Nesse sentido, quanto à mobilização popular, inclusive a participação dos grupos com uma terceira idade, importantíssimo, desse envolvimento da sociedade civil organizada na construção de um projeto. Isso é muito importante. E a cidade somos nós que fazemos. Abraço. Música Música